Olá pessoal, aqui quem fala é o vereador André Bittencourt. Estou aqui hoje na pracinha do Acácia, onde vai se iniciar uma obra de revitalização da praça. Uma das minhas reivindicações que começou em 2018, quando eu fiz aqui nesse local um projeto social chamado Toro Mecânico. Esse touro na verdade é uma distração com as crianças, mas também uma forma de eu pegar as reivindicações da população. E as reivindicações da população sempre foi a reforma dessa praça. Em 2018, eu como vereador, já à época, fiz uma pintura na praça, fizemos uma limpeza, isso por conta própria. Então nós fizemos uma limpeza, fizemos uma pintura da praça e fizemos um pedido ao Poder Executivo Municipal para que fizesse uma revitalização na praça, uma reforma, uma ampliação, uma melhora. E em 2019, novamente, estivemos aqui com o Toro Mecânico novamente e pedimos, através de novos pedidos, que constam hoje aqui em minhas mãos, são vários pedidos feitos para a Prefeitura. São quatro indicações que passaram pela Câmara, foi aprovado pela Câmara, pedindo essa revitalização. O Poder Executivo nos atendeu e agora sim, como a gente pode estar vendo, vai se começar uma linda obra aqui no Jardim Acácia. Logo atrás, uma obra emblemática, que é o Hospital Regional, que está quase pronto, que vai deixar essa região muito valorizada. Além da revitalização da praça, nós pedimos aqui, a Academia ao ar livre, pedimos também um ponto de ônibus para que possa atender a população do Acácia. Então eu vim aqui hoje com muita propriedade de ter vindo aqui mais de uma vez, ter feito mais de quatro indicações para que fosse feita a revitalização da praça e parabenizar o Poder Executivo, através do seu prefeito, por ter atendido essa revitalização. Gostei de agradecer a dona Dagmar, que é aqui do Haiti, que é uma das pessoas que mais cobraram para que a gente pudesse fazer essa revitalização. A Alessandra também, que é uma das líderes do bairro aqui também, que tem pedido e muito para essa revitalização na praça acontecer. E o Cristóvão, da padaria também, sempre pedindo para que a gente pudesse fazer esse pedido. Então, um grande abraço a todos. É mais um trabalho prestado do vereador André Ptencourt, a sociedade do Acácia e muitas outras que a gente fez também, que a gente está cobrando e tenho certeza que o Poder Executivo vai atender. Um grande abraço a todos.